Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu trouxe um exercício para a gente resolver juntos, baseado na temática de média. Então, vamos lá! O gerente de um banco obteve dois gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1, que está aqui à esquerda, mostra o número de atendimentos realizados durante 2 horas e meia. E o gráfico 2, aqui à direita, mostra o número de atendimentos realizados durante 3 horas e meia. Por que eu sublinhei 2 horas e meia e 3 horas e meia, pessoal? Porque nós vamos fazer cálculos aqui, diferentes de cálculos aqui, com base nessas duas informações, 2 horas e meia e 3 horas e meia. E vem a pergunta do exercício. Observando os dois gráficos, o gerente calculou o número de atendimentos por hora, por cada hora, cada um deles executou. O número de atendimentos por hora que o funcionário B realizou a mais que o funcionário C é 2 pontos. Muito importante que você saiba que os números estão por dois motivos no exercício, ou para te ajudar ou para te atrapalhar. Perceba que o exercício está perguntando o número de atendimentos por hora que o B realizou mais que o C. Para esta informação, o A, o D e o E não são importantes. Passando para esta tela aqui, então, pessoal, o primeiro passo para a resolução do exercício, pessoal, é o seguinte. Gráfico 1 se refere a 2,5 horas. De onde é que saiu esse vírgula 5 aqui? É meia hora. Pode confundir um pouco, porque meia hora são 30 minutos e não 50 minutos. Mas lembre-se o seguinte. Quando nós falamos metade de algo que é inteiro, nós vamos sempre remeter a 0,5, que é 1,5. Da mesma forma que no gráfico 1 é 2,5 horas, no gráfico 2 nós vamos ter 3,5 horas, 3 horas e meia. Muito bem. O exercício pede, então, o número de atendimentos por hora que o funcionário B realizou mais que o C. Então, como que eu sei a quantidade de atendimentos que o funcionário B realizou e o funcionário C realizou? Para saber isso, pessoal, precisamos entender, então, dos conceitos de média. A média significa somar tudo e dividir por tudo. Aqui eu tenho 25 atendimentos. O que eu vou fazer o quê, então? Dividir por 2,5 é igual a 10 atendimentos. Já o funcionário C realizou 21 atendimentos em 3,5 horas, que dá um total de 6. Então, raciocina da seguinte forma, olha só. Se o funcionário B realizou, em média, 10 atendimentos por hora e ele fez 25 atendimentos em 2 horas e meia, coloca na linha do tempo, olha só. Passou 1 hora, 10 atendimentos. Mais 1 hora, 2 horas no caso, mais 10 atendimentos. Somou 20 já, mais meia hora e a metade de 10 é 5. Então, 10 mais 10 mais 5 dá exatamente 25 atendimentos que o funcionário B realizou. Isso vale também para o funcionário C. Passou 1 hora, atendeu 6. Mais 1 hora, mais 6. Mais 1 hora, para fechar 3 horas, mais 6. Deu quanto até agora? 18. 3 vezes 6, 18. Mais meia hora, metade de 6. 3 mais 18, 21. Bate certinho, 21 atendimentos. Então, a cada hora que passa, o funcionário B atende 10 pessoas. A cada hora que passa, o funcionário C atende 6 pessoas. O exercício pede quantos atendimentos o B realizou mais que o C. Para saber isso, então, eu faço uma subtração. 10 menos 6 é igual a 4. A resposta do exercício, então, é 4 atendimentos. 4 atendimentos que o B realiza a mais que o C por hora. Muito bem. Então, eu vou aproveitar esse exercício, vou colocar novamente os gráficos aqui para vocês e vou lançar um desafio, agora aproveitando outras informações de ambos os gráficos. Em um período de 2 horas, quantos atendimentos os funcionários C, D e E fizeram a mais que os funcionários A e B? Como, então, que eu resolvo este problema utilizando os mesmos conceitos de média? Eu vou deixar esse desafio para vocês colocarem aqui nos comentários para a gente continuar as nossas discussões. Beleza? Então, pessoal, se tiverem dúvidas, também deixem nos comentários que eu respondo a todos vocês. Muito obrigado pela atenção de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.